E por falar em meio ambiente, amanhã acaba o prazo para o envio de propostas para projetos ecológicos de longa duração. As inscrições podem ser feitas pelo portal do CNPq. Serão investidos quase 7 milhões de reais nas pesquisas. A intenção última é uma pesquisa contínua, sem prazo para terminar. Porque essa pesquisa aborda o funcionamento dos ecossistemas e várias outras questões que só podem ser estudadas num prazo muito longo. Porque você tem oscilações climáticas, por exemplo, que só são detectáveis num prazo muito longo. Então esse tipo de programa existe em diversos países do mundo. Existe uma rede internacional que abriga os programas tipo PELD existentes pelo mundo, 40 países membros. E nos países onde esses programas foram estabelecidos já há mais tempo, eles duram por 50, próximo de 100 anos.